Sabemos que a gravação a laser está tomando de conta do mercado, então hoje vamos fazer o Unbox da gravadora M10 da Mercolor. Então se você tem curiosidade de como o equipamento funciona, como que ele vem, como que monta, fica comigo nesse vídeo. Fala brindeiro, tudo bom com você? Me chamo o Lucas Soares, sou especialista em sublimação e transfer laser e hoje vamos estar conhecendo a gravadora laser da Mercolor M10 e eu vou mostrar pra você como é que ela vem embalada, o que que acompanha e como monta ela, um pouquinho, tá certo? Então vamos lá acompanhar o vídeo, mas deixa eu falar com você que ainda não é inscrito no canal, se você quer ser um PHD de carteirinha e não é inscrito, se inscreve agora. Lembrando que toda semana sai conteúdo novo e se você não quer perder nada, ativa o sininho das notificações. Agora vamos lá pro vídeo. Então é isso pessoal, tá aqui a caixa da gravadora laser M10 da Mercolor. Vamos abrir aqui. A gente vê aqui, ó, um comunicado importante. Tá certo? Vamos abrir aqui, ó. Vocês podem ver que ela vem bem embalada. Deixa eu puxar ela mais aqui pra abrir mais. E aqui pessoal, as peças elas vêm totalmente separadas, tá? Nesse caso aqui a gente vai montar ela bem tranquilo, vou mostrar um pouco do processo pra vocês. Não se preocupem porque dentro da máquina tem um manual que ele mostra tudo, tá, ó. Desde a instalação do software, a montagem, ó. Todo o passo a passo de montagem tá aqui no manual da gravadora. Então vamos aqui, ó. Como eu falei, todas as peças vêm desmontadas. Então a gente vai separar peça por peça e vamos começar o processo de montagem. Então é isso pessoal, vou começar agora o processo aqui pra montar ela. Vou tirar todas as peças. Então vou acelerar um pouco o vídeo pra não ficar cansativo pra vocês. Bom pessoal, já tiramos aqui todas as peças da caixa, tá certo? Deixa eu mostrar aqui, essa parte aqui é a mais importante. Esse aqui é o laser, tá certo? Motor, os eixos, base lateral, fonte. E o mais bacana pessoal, ela já vem com as chaves e tudo que você precisa pra fazer a montagem. Então agora a gente vai começar esse processo. Então é isso pessoal, montamos aqui o equipamento. Só tá faltando agora colocar o canhão, que é o que vai fazer a gravação. Então vamos aqui juntos, vou tirar ele do plástico. Gente, o canhão é essa peçazinha aqui, tá certo? E ela é bem fácil de colocar, ela tem um encaixe perfeito. E ela vem com os parafusos, tá certo? Esse parafusozinho, você vai fazer o encaixe e ele também vai te ajudar a fazer a regulagem na altura que você quer. Porque vai variar a altura na hora de fazer a gravação. Bora lá? Então é isso, máquina montada, pronta pra gente utilizar. Vamos agora fazer a instalação do programa. Então vamos lá pessoal, olha, coloquei aqui o pendrive já no computador pra fazer a instalação, que é a parte mais simples. Quando você abre, ele vai aparecer essa pastazinha com o nome MacColor. O que eu vou fazer aqui? Eu vou extrair aqui, tá certo? Ele vai fazer a extração do documento. E aqui vai estar o programa que a gente vai utilizar pra poder fazer o uso da gravadora. Então vamos aqui, só um instantinho enquanto ele faz a instalação. No caso aqui ele faz a extração. E a gente vai começar aqui o processo pra instalação, que também é bem simples. Pronto pessoal, aqui ó. Já fiz a extração. Vou abrir aqui a pasta. Aqui tem um tutorialzinho, tá? Do questão do uso, tá? Mas a gente vai aqui, ó. Em Software. Laser GRBL, tá? Esse aqui que a gente vai utilizar. Ele vem aqui, ó. Já com duas atualizações. A4.8 e A4.9. Eu vou utilizar aqui A4.9, tá certo? Clico duas vezes. Clico aqui pra fazer a instalação. E o resto é aquele padrão que todo mundo conhece, ó. Vai dando OK Next. Criar aqui o ícone no desktop. E fazer a instalação. Gente, pronto. Olha como é rápido. Fechei aqui. Ele vai abrir. Vou ligar aqui o equipamento. Vou ligar ele aqui, ó. Liguei. A máquina também já tá com o USB ligado aqui no computador. E agora a gente vai fazer aqui o teste, tá? Vou apertar aqui pra conectar. Vamos lá. Conectou. Conectou. Quando ele conecta, tá? Você consegue movimentar o braço mecânico, ó. Deixa eu aumentar aqui a distância. Ó. Tá vendo? Você consegue fazer esse controle. De onde você quer que ele vá, ó. Pronto. Já tá OK. Agora a gente vai testar o equipamento. Fazendo uma gravação aqui. De uma forma bem simples. Então, como eu já vi que tá tudo OK. Eu vou fazer o seguinte. Bom, agora vamos fazer o teste do equipamento, tá? Vou aqui em arquivo. Abrir arquivo. Tá certo? Vou aqui, ó. Na logo. Tá certo? Da escola PHD. Já abriu aqui. Eu vou utilizar aqui rastreamento por linha. Tá certo? Ó. Vou deixar o brilho aqui, ó. Em 40. Contraste em 40. E a luz eu vou deixar em 100. Aqui, pessoal. Quando você abrir o programa a primeira vez, ele vai tá em 3 mil linhas. Tá certo? Aqui, eu vou tá utilizando 20 mil linhas mesmo. Já fiz tudo OK aqui. Quero que a impressão seja exatamente desse jeito. Vou apertar aqui em avançar. Quando você apertar em avançar, você tem aqui, ó. Constante Power e Dynamic Power. Normalmente, o M3 a gente usa mais pra corte e M4 pra gravação. Então, eu vou apertar aqui pra gravação. Venho aqui. Tá certo? Aperto nesse livrinho. E aqui, a gente vai procurar o M10. Tá certo? Vamos procurar aqui. Eu vou utilizar esse daqui, pessoal. É 10W. Tá certo? Cliquei aqui. Tá pra gravação. Vou colocar aqui pra gravação em metal. E vou aplicar. Aqui, eu vou utilizar uma configuração um pouquinho diferente. Tá? Configuração aqui. Eu vou usar 3.500 de Speed. No caso, que é de velocidade. E eu vou colocar aqui 450 de Força. O tamanho aqui, pessoal. Eu vou colocar um pouquinho maior. Eu vou botar aqui. Ele tá em milímetros. Eu vou botar 10 centímetros. Vou apertar aqui pra ele partir do centro. E vou criar. Pronto. Olha, já tô aqui com a minha imagem feita. Agora, eu vou fazer aqui o teste, ó. Pra mim saber a área de aplicação do equipamento. Eu tenho esse botãozinho embaixo, chamado Framing. Tá? Que eu vou clicar nele. E lá na máquina, ele vai aparecer exatamente onde vai ser feito a gravação. Então, vamos aqui, ó. Se ele não tiver onde você quiser, ó. Vou clicar aqui no botão de foco. Tá, ó. E aqui eu vou controlar ele. Pra ele ir pra direção que eu quero. Quero deixar ele bem centralizado. Quando eu achar que ele tá no centro da garrafa, eu aperto aqui neste outro botão. Que ele vai criar um novo centro. Tá? E agora eu vou aqui em frame novamente. Feito aqui o frame, a gente já definiu o tamanho da arte. A gente já definiu a área que ela vai ser aplicada. E agora a gente vai começar a gravação. Como vocês podem ver, aqui embaixo, ele tem uma estimativa. Tá certo? Do tempo que a gente vai gastar pra fazer essa gravação. Pra começar, posso só apertar aqui, ó. Nesse playzinho na parte de cima. E ele vai começar a gravação. Pessoal, uma das coisas mais bacanas que vocês podem acompanhar aqui durante a gravação. É que ela mostra exatamente aonde o laser tá gravando, né, ó. Então você pode ver aqui, ó. Se vocês chegarem aqui pertinho, onde tem esse sinalzinho de mais azul. É exatamente onde o laser tá fazendo a gravação no momento. Então você consegue acompanhar até isso no programa. Então vamos lá finalizar aqui o processo de gravação e eu trago o resultado pra vocês. Então é isso, pessoal. Como vocês viram, o processo pra gravar é bem simples. A montagem, a instalação do software. Eu realmente gostei muito do equipamento. Vou pegar aqui, ó. Pra vocês poderem ver aqui o resultado, ó. Olha só como ficou super bacana, ó. Eu gostei bastante. Mas agora se vocês querem realmente ver um passo a passo fazendo a aplicação dela pra ganhar dinheiro. Fica ligado agora no próximo vídeo que eu vou ensinar pra vocês como lucrar utilizando a gravadora laser. Fica ligado agora no próximo vídeo.